Hã? Fala seus loucos! Alô! Fala seus loucos! Alô! Fala seus loucos! Sejam bem-vindos a 2Players! Eu sou o Sandalias e vamos lá! Está ao vivo! Estamos aí ao vivo! Eu jogo direto esse Mobile Slangio e esqueço de ver! Tem uns heróis novos! Uns heróis novos! Vamos dar uma testada antes de começar! Que hoje vai ser o dia de live! Hoje eu estou de boa! Estou de folga! Estou liberado para fazer várias lives! Vários jogos diferentes! Vamos lá! Vamos começar aqui com o Paquito! Com o Ponga agora! Vamos jogar com o Paquito! Não sei como é que joga esse maluco! Acho que é porradeiro! Acho que ele deve ser porradeiro! Que som do jogo está muito alto! O som está do jogo está muito alto! Meu Deus que som! Deixa eu tirar a música! Música! Interface, áudio, médio, grafo, suave... um jarro de leite um menino com uma cara estranha eu sou um hambúrguer vai querido querido o paquete o paquete o paquete Cadê o Paquito, caralho? Não acho ele. Aqui. Vamos lá, Paquito! Soldado perseguido, dano. Postura de campeão. Paquito acumula cúmulos ao atingir de heróis com seus ataques básicos. Causar dano. Com suas habilidades, quando atinge 4 acúmulos, ele entra na postura de campeão e aprimora sua próxima habilidade. Soco pesado de esquerda. Para que dê um soco de uma direção designada. Golpe direito. Não, direto. Aqui, então... É tudo golpe. Deve ser tudo curtinho, né? Tá, que curto. Glú. Esse glú acho que é novo também. Vou fazer um joguinho de concaderói aqui. Eu sei que não vai dar para... Nossa, percebeu muito o personagem, né? O herói. Mas sim, vou dar uma brincadinha com concaderói. Hum, tem Laila lá, vai ser foda com Laila, hein? Quem... Ataca a distância com Laila é foda. Bem-vindos ao Mobile Legends. O soco dele é cortinho. Sem procedência com Laila. Acabe com ele. Tropas a caminho. Tropas a caminho. Vingança. Nossa, nem troquei o negócio dele. Putz, esqueci de ver isso. Faça cada movimento valer a pena. Aprenda como anda a porta. Faça cada movimento valer a pena. Enimigo eliminado. Enimigo eliminado. Eu trago uma esperança com minhas próprias luzes. Vou entrar na postura de campeão daqui a pouco. Todo abrigadinho para o homem que sabe seu destino. Pô, tá dizendo que era cada... Cada ataque, hein? Do meu herói. É, eu tenho que usar. Cada habilidade que eu uso, eu ganho um daquilo ali. Então, quando eu usar as quatro... Acho que eu vou fuder aqui, tenho certeza. Caralho, destruiu. 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 ali dentro eu não posso lutar ali dentro eu não posso lutar olha é bonzinho apesar de ser curta a distância inimigo escurecido cada cicatriz minha é uma medalha de glória você é mais forte que seu medo não sabia me foder aquela Laila vai me foder mas tem um outro ali que nem sei quem quer que atira um rápido pra caralho inimigo eliminado aliado eliminado sem tempo pra se arrepender meus furos minha vida seu time destruiu uma torre inimigo eliminado existe uma jogada sem fim à frente a vida é uma luta tem de ser um lado vencedor preciso de ajuda preciso de ajuda não era mais comer meu cu ali com farofa eu trago esperança com minhas próprias mãos o que? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?